Se o amor se vai, que vazio imenso Fica em nossa vida, quanta solidão Se o amor se vai, vão-se as alegrias E sem fantasias, sofre o coração Quando já não está, sob a luz da lua As pequenas ruas, já não são iguais Se o amor se vai, se o amor se vai Pobres namorados, choram separados Por razões falais Se o amor se vai, lágrimas no tempo Choram por momentos que não voltam mais Se o amor se vai Tudo que se passa, já não tem mais graça Nada satisfaz Mas se o amor se vai, tudo faz sentido Tudo é permitido, tudo fica em paz Se o amor se vai, se o amor se vai É que a gente aprende É que a gente sente a falta que ele faz Se o amor se vai, se o amor se vai Se o amor se vai, há quem dá as flores Se não há amores para conquistar Se o amor se vai, quanta nostalgia Na canção que um dia só nos fez sonhar Mas se o amor está Tudo é de verdade E a felicidade chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor se vai, se o amor se vai Se o amor se vai, há quem dá as flores Se não há amores para conquistar Se o amor se vai, quanta nostalgia Se o amor se vai, quanta nostalgia Na canção que um dia só nos fez sonhar Mas se o amor se vai, tudo é de verdade E a felicidade chega pra ficar Tudo o que eu sonhei Seu amor me dá Fica mais comigo Mas contigo O amor está O amor se vai Atentar as flores Se não há vozes Para a condição Para a condição